A queda do ditador sanguinário Nicolás Maduro. É só pagar que ele cai vivo ou morto. Muitas pessoas, eles são bem piscinistas, dizendo que Maduro nunca vai cair, porque Maduro tem isso e aquilo. E se eu disser pra você que tem aí uns mercenários que falaram abertamente, é só pagar pra gente essa quantia, senta, relaxa, porque ele cai. Meu nome é Fábio, se você não tá inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, é importante que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível para saber o que está acontecendo na Venezuela, no Brasil e nos Estados Unidos. Lembrando a você que o Maduro, esse maldito, está de mãos dadas com Lula. E a pergunta que tentaremos responder pra você também aqui no nosso vídeo, é por que o Lula não solta a mão do Maduro? Por que o Maduro elogiou Brasil, México e Colômbia? Porque tudo isso está acontecendo nesse momento. Vamos direto ao assunto aqui e falar de uma empresa de mercenários que falou, é só pagar pra gente que a gente termina com o problema. Da mesma forma que eu expliquei pra você que o Grupo Wagner eram grupos de mercenários que vão ao redor do mundo fazendo essas ações, também existe um grupo de mercenários brasileiros que também fazem esse tipo de coisa. Olha só o que diz aqui esse pessoal. E pra você, a esperança, olha. Você conhece o Blackwater? Não conheço. Já ouviu falar, Vanessa? Blackwater? Desconheço. A gente falou do Grupo Wagner, é um grupo paramilitar russo, mercenários que recebem dinheiro e atuam atualmente lá pelo exército da Rússia. O Blackwater é uma empresa privada, já muito conhecida, que atuou no Oriente Médio, fez resgate vários americanos, eles são mercenários. É um nome mais pejorativo pra chamar. É o cara que recebe dinheiro pra fazer operação, essas operações até, entre aspas, ilegais. Entram na surdina, no país fechado, totalitário, resgatam reféns e também executam alguns bandidos. O Blackwater pediu 100 milhões aos Estados Unidos. É americano, Wilson. O Blackwater é um grupo de militares americanos, ex-militares, na verdade. Pede 100 milhões de dólares aos Estados Unidos para eliminar o Maduro. O fundador da empresa, Eric Prince, que é composta, a empresa que é composta de fuzileiros e soldados americanos, emitiu um comunicado em suas redes sociais dizendo que se o governo Biden quer realmente apoiar a liberdade e a legitimidade das eleições, eles deveriam aumentar a recompensa pelo Maduro para 100 milhões de dólares. E aí eles estão se prontificando a levar o Maduro vivo para os Estados Unidos por 100 milhões de dólares. E o Blackwater já fez várias operações. Ouvinte que está comprando o programa, pode dar um Google aí que você vai ver. Várias operações top secret foram feitas por esse grupo do Blackwater. Atualmente... Na verdade, pessoal, esse grupo Blackwater, que eu vou explicar um pouquinho mais para você, eles falaram vivo ou morto. E já mudaram o nome. O nome não é mais Blackwater. O nome agora, eles mudaram, já mudaram a terceira vez. O nome agora que eles estão usando é Academy. Academy é o novo nome deles. Olha só uma matéria rapidinha, eu vou voltar com o vídeo para vocês, mas olha essa matéria aqui rápido para vocês entenderem o Blackwater. Olha aqui, ó. Mercenários Blackwater dos Estados Unidos dispostos, né? Dispostos a ir até Venezuela por Maduro, por 100 milhões de dólares. Eric Dean Prince, fundador da empresa de segurança privada que encabeça um exército de elite. Vou contar em português aí, que eu achei de ler melhor. Vamos lá. Mercenários da Blackwater dos Estados Unidos dispostos a ir para Venezuela por Maduro, por 100 milhões de dólares. Eric Dean Prince, fundador da empresa de segurança privada que lidera um exército de elite, sublinha que o aumento da recompensa promete resultados eminentes com a mensagem Apenas sente-se e veja a magia acontecer. Olha, meu amigo. Olha, meu amigo. Vamos voltar ali. Vamos voltar ali, porque isso é importante. ...justiça, já disse, está fazendo a recompensa de 15 milhões de dólares. Prince destacou, o fundador da Blackwater, destacou que se isso acontecer, tanto o Maduro quanto o de hoje dado cabelo, braço direito ditador, também tem uma recompensa, serão eliminados ou levados vivos para os Estados Unidos. terão apenas que sentar e esperar a mágica acontecer, disse o Eric Prince, fundador e líder do Blackwater. Eu acho que vale a pena, hein? Em governo americano, 100 milhões de dólares, eu achei o preço bom, viu? É, para os Estados Unidos não é muita coisa, mas... Oxente, não é nada, 100 milhões de dólares para dar liberdade para o povo, hein, Trump? Pessoal, vai no comentário agora e coloca ali, você acha que você concordaria? 100 milhões de dólares, você acha que seria um valor até barato? Você aceita essa proposta? Vai no comentário, diz para a gente aí se você aceita. Você sabe que essas ações, né, que os Estados Unidos fazem nesses mundos, levando aviões, levando todo o equipamento, tudo isso, cara, custa muito mais do que 100 milhões de dólares. Imagina uma invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Imagina os Estados Unidos levando todos esses equipamentos para preparar para invadir uma Venezuela. 100 milhões de dólares não é nada. Lembrando a você que esses mísseis americanos dos mais baratos, cara, custa 100 mil dólares, o mais barato. Aí tem mísseis aí de 400 mil, tem mísseis que custa milhões. Ou seja, olha só, 100 milhões de dólares e você tem um exército de mercenários que traz o Maduro vivo ou morto. Quem é que concorda? Vai no comentário, diz aí se você concorda. Quer fazer isso? Ah, eu acho que vai querer colocar... Eu acho que com o Trump, hein, ouvinte? Um dólar. Com o Trump, ok. A gente pode até ter essa esperança. A questão é, o povo vai esperar até o Trump assumir? 15 milhões de dólares é muito pouco. É muito pouco. É muito... É um dinheiro de pinga, né? Pra fazer uma operação dessa aí, vai envolver avião, vai envolver um outro exército, né? Um outro grupo. Rapaz, eu acho isso... Rapaz, olha o mar de gente. 100 milhões. É uma única manifestação. Olha o mar de gente. Esse povo todo aí se dirige até lá. São pessoas, ô Lohan, como nós brasileiros, desarmados, grande parte, 80% dessas pessoas nunca tiveram envolvidas em nenhum ato mais radical na vida. A maior... A questão mais radical que eles passaram foi a fome, a opressão, né? Então, se bem que as pessoas... Por 100 milhões de dólares não é tanta grana assim para os Estados Unidos. Lembrando a você que uma... Se os Estados Unidos se organizar pra entrar mesmo na Venezuela, como eu falei pra você, gastaria muito mais do que isso. Então, existe essa possibilidade. Olha o que Israel fez. Israel, em menos de 12 horas, ele eliminou o número 1 de Hamas e o número 2 de Hezbollah. Os caras simplesmente receberam um míssil dentro deles. Então, por que que isso não pode acontecer com o Maduro? Por que que não pode um míssil cair no colinho dele? Por que que não pagar 100 milhões para esses mercenários, esses mercenários americanos, irem para a Venezuela e eliminar o target? Vivo ou morto? Então, existe essa possibilidade. Então, quando a gente fala pra você que o Maduro pode cair, pessoal, existem muitas formas de que o Maduro pode cair. nós não podemos ter esperanças falsas, mas nós também não podemos ser tão pessimistas em fechar os olhos e dizer que nada pode acontecer nesse mundo que faça o Maduro cair. O Maduro pode cair, sim. Ah, mas, Fábio, se as pessoas continuam na rua, o Maduro pode ter aquele mar de sangue que ele prometeu. E isso é verdade. mas nas revoluções, nas guerras civil, infelizmente, muitas pessoas perdem a vida. É o sacrifício. Agora mesmo, às 10 da manhã horário de Venezuela, nós teremos uma manifestação do povo do bem. Nós vamos estar na live tentando mostrar pra você. Então, pode, é possível que essas empresas eliminem o Maduro? Com certeza que é possível. e eu torço para que isso aconteça. Agora, vamos ao ponto número 2, né? Por que que o Lula ele não solta a mão do Maduro? Olha só o que diz aqui a grande mídia. Eu mostrei esse vídeo pra vocês ontem. Certamente, vocês devem ter visto em algum lugar, mas eu vou mostrar de novo. Olha só isso aqui. Chefe do Serviço Secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de sete páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel Garcia Castelhão. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol OQ Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua, enquanto fui diretor de inteligência e contra a inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Nestor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Olanta Humala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia e Movimento Cinco Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Aí você vê, pessoal, que é muito dinheiro, é muito dinheiro no ar com Estado. Então será que o acordo do Lula é o din-din? É o dinheiro que ele recebe? Será que é isso? Continuando aí, vamos lá. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Segui, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. quando o Pollo Carvajal chega a Brasil em um avião fletado por uma companhia, os políticos que ele acogen são os políticos do PT. Estamos falando, por exemplo, de Glaze e Hoffman e estamos falando de um banco que há no Brasil que é a banca, que tem negócios com Lula e que tem negócios com Chávez. Ele repete várias vezes que tem negócios com Lula, negócios com Chávez e aí você pode ver muitos irmãos venezuelanos, nós outros do Brasil não estamos com Lula. Lula é um dictador e de acordo com eles, Lula recebeu dinheiro plata do narcoestado de Venezuela e por isso Lula é ao lado de Maduro. porque Maduro lhe paga. Ou seja, eu sou o que disse muita gente em Brasil, mas o povo do Brasil não está com Lula. Lula é uma basura de gente, é um dictador. Nós outros estamos com ustedes. Então a gente vê, pessoal, que isso é muito sério. Isso é muito sério. E por essas investigações que a Carla Zambelli mandou, uma jornalista, lá entrevistar o Paul e o Carvajal, que o Alexandre de Moraes agora está indo para cima da Carla Zambelli. Quer dizer, brincadeira, né? Isso é muito sério, perseguição total. Isso é uma loucura. Mas talvez, porque a gente, por que o Lula não solta a mão do Maduro? Pode ser porque há provas de que o Lula recebeu essas malas cheias de dinheiro. Pode ser porque como o Maduro faz parte do Foro de São Paulo junto com o Lula, ele deve saber todos os podres que o Lula tem. Ou seja, são muitas coisas que podem existir ali para fazer com que o Lula não solte a mão. Eu tenho visto que a Globo e companhia, eles têm começado a preparar o terreno para o Lula. Eles têm começado a preparar o terreno dizendo que Maduro é bolsonarista, Maduro é conservador, Maduro é de direita. Preparando o terreno caso o Lula solte a mão do Maduro, eles têm uma desculpa para passar a mão no pano, né? Passar o pano no Lula, desculpa. Tipo, ah, o Lula, olha só que coisa boa que o Lula fez. O Lula demorou, mas ele se distanciou do Maduro, porque o Maduro é de direita, extrema-direita, fascista, nazista, aquelas coisas todas malucas. O Maduro é um ditador, nós sabemos disso, mas ele não tem nada de direita. Ele não está nem perto de ser da direita. É um cara totalmente de esquerda, ele é do Partido Socialista. Então as pessoas, não vamos cair nessas armadilhas que eles tentam colocar para a gente. São várias as armadilhas, mas nós não iremos cair. Olha só o que o Maduro acabou de falar aqui agora. Há 15 dias. Agora nós mantemos uma comunicação permanente com Celso Amorim e com o canselheiro Mauro Vieira. O presidente Lula, o presidente Petro e o presidente López Obrador estão trabalhando conjuntamente para que se respeite a Venezuela. Ou seja, Brasil, Colômbia e México estão trabalhando com a Venezuela. É uma coisa triste. É muito triste. E ele dizendo que o Lula fez um trabalho sensacional. Quer dizer, ele que não votou em favor de uma solução. Não adianta. O Lula é uma vassura, é um lixo. para que Estados Unidos não faça o que está fazendo. Sacaram um comunicado muito bom ayer. Muito bom. Felicito ao presidente Petro, López Obrador e Lula. Olha aí. Ele dá muito obrigado ao Lula. O Lula, de acordo com ele, eles estão trabalhando muito bem. Vagabundos. E eu falo para vocês e repito. O Lula, ele não é o Pilatos. Pilatos é a grande mídia. A grande mídia é aquela que lavou as mãos para que as pessoas inocentes morressem. Eles têm sangue na mão. A Globo e companhia têm sangue na mão. Mas o Lula é aquele que crucifica. É aquele que botou na cruz. Esse é o Lula. Por toda Venezuela, te agradecemos, Lula. Te agradecemos, Lula. Olha a vergonha. Aqui, olha só a falta de vergonha que eles têm. Olha as bostas. Votos válidos. 12.335.884 com um porcentagem de 99,59%. Votos nulos. 50.785 com um 0,41%. En Mundo González, votos. 5.326.104 com um porcentagem de 43,18%. Como que vocês podem provar esse número aí? Ah, la prova soy yo. La prova soy yo. Mas como assim? O Maduro usou até a Bíblia. Ele falou que você não precisa ver para crer. Porque Tomé teve que ver para crer. Então o povo não precisa ver nenhuma prova. O povo não precisa ver nenhuma ata. Pessoal, o número verdadeiro, o número real, é esse aqui. O número real é esse aqui. Já mostrei para vocês. Resultado das eleições. Edmundo González, 67%. Nicolás Maduro, 30%. Esse é o número verdadeiro. Essa é a ata verdadeira. É isso que acontece. Não adianta eles quererem inventar coisas. Não adianta eles querem fazer esse montão de coisa. Não existe. A oposição venceu e venceu bem simples assim. Não tem esse negócio de lero, lero para cá, lero, lero para lá. Ganhamos essas eleições. A direita precisa enfrentar. A direita precisa entrar com tudo ali para tomar. E nunca mais. Porque esse aí é o comunismo na América do Sul. Se o Maduro cai e tomara que ele venha a cair, o comunismo da América do Sul começa a acabar. Todos os países irão fugir do comunismo. O comunismo será jogado no oceano. E acabou. É isso que a gente precisa fazer. Por que é tão importante a gente lutar pela Venezuela? Por isso que é tão importante a gente colocar e mostrar para o povo brasileiro que o Maduro está com o ditador. O Maduro está com o Lula, o Lula está com o ditador. Eles estão juntinhos. Eles não largam a mão um do outro. Nós precisamos mostrar isso. Precisamos. Olha só o que a gente vê aqui cada vez mais. Olha só. Espera aí. Isso aqui já é coisa do nosso Brasil. Aí eles tentam fazer assim. Olha só isso aqui. Os Unidos reconheceram hoje o candidato da oposição na Venezuela como vencedor das eleições. Enquanto o Brasil, Colômbia e México soltavam um comunicado conjunto pedindo que a ditadura venezuelana divulgue o mais rápido possível as atas das urnas de domingo e que os resultados sejam imparcialmente verificados. Até agora, o ditador Nicolás Maduro só não publicou as atas porque não quis e ninguém sabe como seria uma verificação imparcial, dado o fato de que todas as instituições que lidam com eleições no país são dominadas inteiramente pelo regime chavista. A situação criada por Maduro superou o velho esquema esquerda versus direita. Reflete hoje um outro tipo de rachadura internacional. Regimes autoritários que não podem ser considerados de esquerda, como Hungria e Rússia, por exemplo, apoiam Maduro. Regimes autoritários que não podem ser considerados de direita, como a China, também apoiam ou o Irã, que é uma teocracia islâmica. cara, parei quando ele fala que a Rússia não pode ser considerada. Ele falou aqui, olha só, o que ele fala da Rússia. Olha isso aqui. De rachadura internacional. Regimes autoritários que não podem ser considerados de esquerda, como Hungria e Rússia, por exemplo. O rabo dele que Rússia não pode ser considerada de esquerda. Isso é imbecil. Isso é um idiota. Por isso que eu falo, esses imbecis agora, eles tentam se aproveitar e mostrar para vocês que eles são coerentes. Eles não têm coerência. Porque esse idiota também fazia o trabalho para o Lula ganhar as eleições. Agora que o Lula está aí e o Lula está sendo uma desgraça, aí está todo mundo falando assim. Então a grande verdade é que o Lula está acabado e o Maduro está junto. Se Maduro cair, será que o Lula cai junto? É aquela pergunta. Daqui a pouquinho, pessoal, hoje, mais tarde, nós entraremos ao vivo, direto, de Venezuela. Estaremos juntos, direto de Venezuela, para mostrar tudo que está acontecendo lá, as pessoas na rua. A Corina é uma mulher de muita coragem. Ela estará presente, arriscando sua própria vida. Olha, eu, na minha opinião, a Maria Corina, ela já botou, ela não se importa mais com a sua vida. Ela não, ela está se sacrificando pelo povo. ela está disposta a sacrificar-se para que haja uma liberdade e um livramento na Venezuela. Galera, Deus abençoe você, tenha um dia maravilhoso, vamos continuar orando para os nossos irmãos de Venezuela, vamos juntos e voltamos à tarde no outro canal, daqui a pouquinho, no outro canal, no Fábio Tom, ao vivo, mostrando o que acontece direto da Venezuela. Deus abençoe todos vocês, tchau, tchau.